Paulo da Silva Neves, russo, instituição roto, ato garante a acessibilidade para emo-deficiência sira. Emo-deficiência russo, instituição no estado no privado sira, ato garante a acessibilidade para emo-deficiência sira. E o livro, infraestrutura física, também a situação nem, continua a sair barreira bota para emo-deficiência sira ato acesso. Paulo Moço, russo, bagoverno, ato cria o decreto-lei Ruma, onde garante a acessibilidade para emo-deficiência sira e a área roto. Eta cara de decreto-lei ini, pelo menos, ato garante a consursão sira. E aliú, basen, revokas sira. Para atununia, uang hira emana-deficiência implementador, kak, bioki sira ato halone, sira tinggi sira, be, akumulona katakne, sida de ema odisensi makinan sira. Salai, eta tahu que lehia de decreto-lei Ruma, nebe makiha, otomatikamente ema halodet. Depois de, lehiasisilar, eta bafoi kuliah, maka sira foi melejian, oh, depois makita bele, hadiah futuro mai. Mas, lalu, nita perjadu, ora. Eta cara cria decreto-lei, balu, para ato garante a implementação, a fatem evocação sira, pelo menos, garante a acessibilidade das emo-deficiências. Além de ne, emodeficiência sira moço sugoverno, ato consideramos emodeficiência sira iha construção público no privado do padrão internacional. Governo lheu, bai, lihu, si protesão, aturandade, protesão civil, bale, tau, considera saun, mos, bai, iha, asunto, kona, ba, acessibilidade das emo-deficiências, ato nunne, bale, la, ostaja, planudit, mos, maibe, bale, mos, aloka, orsamentu, bai, iha, partai, orsamentu geral de estado unenian, ato nunne, bale, wangira, iha, re, prosesu reabilita saun, kai, iha, sedisku fungsi, sira ihi, hamira, karek, sira, ha, karak, a tukou, srir kerik, belemos, considera kona, ba, acessibilidade sira ihi, hamira, atuir, a niannivele, estandar internacional ni, hamira, iha, asesibilidade ni, hamira. Tuer censo tena rihun rua sanoresjen lima, resiste emo-deficiência timor-leste besi krihun hatolo. Simão Ximenas, ADER Ximenas, diamen.